Nesse momento você vai curtir de uma show E aí da pisadinha pra galera do RN aí Vamos nas sucessas Quero agradecer meu amigo Arisson Nacionalização Meu amigo Irã, Adrenalina, valeu Naldinho, Piedade Toda a galera massa do Bado Cruzeiro aí A partir de agora com vocês de uma show Valeu Galego Vai, olha a pisadinha do Maguinho Vai Olha a pisadinha Esse movimento que a galera vai fazer Todo mundo vai dançar Tem que aprender Ele vem de frente Ela vem de costas Eu sou seu parapuso e você é minha foca Esse movimento que a galera vai fazer Todo mundo vai dançar Tem que aprender Ele vem de frente Ela vem de costas Eu sou seu parapuso e você é minha foca Em Oscar, em Oscar Ela vem de costas Em Oscar, em Oscar Ela vem de costas Em Oscar, em Oscar Ela vem de costas Eu sou seu pármula, Diano Em Oscar, em Oscar Ela vem de costas Oscar, em Oscar Ela vem de coça Oscar em Oscar Ela vem de coça Do seu parafuso e você é a minha Pó Você é o rei da pisadinha Esse é o movimento que a novinha vai fazer Todo mundo vai dançar, vai ter que aprender Ele vem de frente, ela vem de coça Do seu parafuso e você é a minha Pó Esse é o movimento que a galera vai fazer Tem que aprender Ele vem de frente, as covinhas vêm de coça Do seu parafuso e você é a minha Pó Enrosca, enrosca, ela vem de coça Oscar em Oscar, ela vem de coça Oscar em Oscar, ela vem de coça Do seu parafuso e você é a minha Pó Oscar em Oscar, ela vem de coça Enrosca, enrosca, ela vem de coça Do seu parafuso e você é a minha Saiu, sou silêncio Galera dos Guarapê Curtindo o rei da pisadinha pra dançar Aqui é um pouquinho a adrenalina Ariadne Sugirama Sonny Meu amigo Hilton Son, o aral do alecrim Esse é o movimento que a novinha vai fazer Todo mundo vai dançar, tem que aprender Ele vem de frente, ela vem de costa Eu sou seu parafuso e você a minha marca Esse é o movimento que a galera vai fazer Todo mundo vai dançar, tem que aprender Ele vem de frente, ela vem de costa Sou seu parafuso e você a minha marca Em Oscar! Ela vem de frente, ela vem de costa Em Oscar, em Oscar Ela vem de costa Eu sou seu parafuso e você é minha Em Oscar, em Oscar Ela vem de costa Em Oscar, em Oscar Ela vem de costa Em Oscar, em Oscar Ela vem de costa Eu sou seu parafuso e eu não pego Tchau O rei da pisadinha do RN É pra curtir o verão de uma show Pra que banda? Vou comprar um medidor Pra medir a safadeza Leva para o forró Coloca em cima da mesa Vou comprar um medidor Pra medir a safadeza Leva para o forró Coloca em cima da mesa Ô safadeza nível 1 Vem me bumbum Vem me bumbum Safadeza nível 2 Balança depois Balança depois Safadeza nível 3 Mais um mil, dois Tudo junto de uma vez Safadeza nível 4 Bote a mão na cabeça E vai até embaixo Embaixo, embaixo E vai até embaixo Embaixo, embaixo E vai até embaixo Embaixo, embaixo E vai até Desce, 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 desce Negó, vai, vai Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Olha, pega! Saiu o solstiliense Eu vou comprar um midiô, pra medir a safadeira Leva para o porró, coloca em cima da mesa Eu vou comprar um midiô, pra medir a safadeira Leva para o porró, coloca em cima da mesa Ô safadeira nível um, treme no bumbum, treme no bumbum Safadeira nível dois, balança depois, balança depois Safadeira nível três, um, um, dois, tudo de uma vez Safadeira nível quatro Bote a mão na cabeça e vai até embaixo Embaixo, 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 e vai até embaixo Olha o dia no carneiro, bora lá Olha a pegada Vou comprar um midiô, pra medir a safadeira Para o porró, coloca em cima da mesa Vou comprar um midiô, pra medir a safadeira Leva para o porró, coloca em cima da mesa Ô safadeira nível um, treme no bumbum, treme no bumbum Safadeira nível dois, balança depois, balança depois Safadeira nível três, sumiu dois, tudo de uma vez Safadeira nível quatro Bota-se a mão na cabeça e vai até embaixo Embaixo, e vai até embaixo E vai até embaixo E vai até embaixo E vai até embaixo E receba! E vai até embaixo Com o dedinho na boca A gata desce até o chão É o uísque, é tipo E as novinha vai no chão Paredão além de o som E a parra vai começar Quando o Gil macho cantar E a mulherada vai fazer assim E vai! Hala, 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 hala Hala, 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 da nada Já eu sou o CDS A pesadinha mais swingada do RN Com o dedinho na boca A gata desce até o chão É o uísque, é tipo Separado de mantão Paredão além de o som E a parra vai começar Quando o Gil macho... Quando o Inácio Eu quero ver o parceiro Inácio morar Hala, vai! Hala, 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 hala Hala, 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 da nada Com o dedinho na boca Gata, desça até o chão É o whisky, é tipo E as gatinhas vão dançar, vai! Areidão, aumente o som Caparra vai começar Quando os dimasçus cantar Quero ver a galera fazer assim, vai! Rala, 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 rala Rala, danada! Quebra pro papai! 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 Toquei quem amava! Quebra pro papai! 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 Tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo. Quando eu ficar rico eu vou comprar duas congonas. Quando eu ficar rico eu vou botar duas congonas. Só pra ficar muito, lindo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo. Estora, amiga. Se inscreva no canal Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Rumando todas, tentando não lembrar da gente As lançaras da minha mente O teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou me divulgar som, aumentar o som Bota o CD de Gino Marçou É pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Na reconciliar Com a gente apaixonar Eu vou me divulgar som, aumentar o som Bota o CD de Gino Marçou Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Na reconciliar Na gente a paz igual Bota o CD de Gino Marçou Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Meu amigo Tênis Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou me divulgar som, aumentar o som Bota o CD de Gino Marçou Pode o CD de Gino Marçou Pode o CD de Gino Marçou E as lembranças da gente Eu vou me divulgar som, aumentar o som Bota o CD de Gino Marçou Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Na gente a paz igual Vai! Vou voltar Vou voltar Eu falei não pra tocar Vai, vai ! Vou voltar Tchau! Eu falei não pra tocar Vou voltar Vou voltar Eu falei não pra tocar Eu tiro e ela pede, eu digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Eu tiro e ela pede, eu digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar 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 Saiu, sou o Cidrieste Eu tiro e ela pede, eu digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Eu tiro e ela pede, eu digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Meu nome é Robério, publicidade Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, eu parei Quebra pro papai! Estourado no paredão, vai! O meu advogado, se tira essa confusão Mulher me viu com outra, não vai ter pedão O meu advogado, se tira essa confusão Mulher me viu com outra, não vai ter pedão Eu boto as coisas pra dentro, ela joga as coisas pra fora Pra ficar em casa e ela me mandou embora Bota as coisas pra dentro, ela joga as coisas pra fora Pra ficar em casa e eu pra ficar em casa Valeu, peipô! O Neto desde disse que eu não tava com ninguém Se eu quiser... Meu amigo peipô, lá da rua do campo O Neto desde disse que eu não tava com ninguém Se eu quiser sim, rapariga Tinha um maré Casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Sai, eu sou o CDS É pra tocar no paredão Bota as coisas pra dentro, ela joga as coisas pra fora Pra ficar em casa e ela me manda Olha, o Neto desde disse que eu não tava com ninguém Se eu quiser sim, rapariga Tinha um maré O Neto desde disse que eu não tava com ninguém Se eu quiser sim, rapariga Eu tinha um maré Casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado sim, que não de mim é a mulher Casado, casado, casado Casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado sim, que não de mim é a mulher Olha, casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado, 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 casado Casado sim, que não de mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré O rei da pisadinha Casado sim, que não de mim é a mulher A novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no jovelhinho, batendo o bumbum no chão A sovinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no jovelhinho, batendo o bumbum no chão Chão, 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 as novinha vai chão Chão, 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 batendo o bumbum Chão, 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 e as novinha vai chão Chão, 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 batendo Vai, sai o som CDS As novinhas tão trazendo, a nova revolução Pra manos no meio, tendo um burro no chão Se você não aprendeu, pode ficar avançado Vou se amar de uma chão, com o solinho da sacanagem E chão, 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 as novinhas vai chão Chão, 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 batendo no ruo chão Chão, 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 e as novinhas vai chão Chão, 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 batendo no ruo chão, 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 chão J.B. promoções Chão, 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 as novinhas vai chão Chão, 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 chão E as novinhas vão trazer a nova revolução Bota a mão no judeirinho, bateu no chão Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar a Joginho na percussão, vai, vai Chão, 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 ch E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizar nas tolinhas e casininhas Quando levantar, descer devagarinho O faridão, olha o fara-pã-pã Todo mundo vai no passinho do pé até pã É 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 no passinho do pé até pã Eu vou hipnotizar Hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizar Hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizar nas tolinhas e casininhas Quando levantar, descer devagarinho E no faridão, olha o fara-pã-pã Todo mundo vai no passinho do pé até pã É 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 no passinho do pé até pã Eu vou me hipnotizar Todo mundo vai fazer Eu vou me hipnotizar J.D. Produções Eu vou me hipnotizar Eu vou me hipnotizar Eu vou me hipnotizar Despeito devagarinho E o paredão Olha o pano Todo mundo vai No passinho do pé até pão É do 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 passinho de Gilmaçu Olha o passinho É do passinho do pé até pão A nova experiente tá doida pra remexer E te envai na boca e vou botando pra E a nova experiente tá doidinha pra Vem com Gilmaçu a pisadinha Eu vou dançar Vem com Gilmaçu a pisadinha Vai, vai, pra pude Vai, vai, pra pude Vai, vai, pra pude Vou botando pra pude Vai, vai, pra pude Vai, vai, pra pude Vai, vai, vai J.B. Produções Ela diz que sabe que eu não vi nada Mulherada tá dançando e a galera tá animada Ela diz que sabe que eu não vi nada Mulherada tá dançando Todo mundo anima E vai Fim da budinha e desce Fim da budinha e desce Recebeu agora, desce, vai dançar na pesadinha Pegou de uma chuva e pinando sua mão Recebeu agora, desce, vai dançando até o chão Dedinho vai na boca e mostra aí seu pacotão Vai, mostra o pacotão, vai, mostra o pacotão Vai, mostra o pacotão, vai, mostra o pacotão Mostra o pacotão, mostra o pacotão Dedinho na boca, pinho na boca e vai dançando até o chão Vai, mostra o pacotão, vai, mostra o pacotão Vai, mostra o pacotão, vai, mostra o pacotão Vai, mostra o pacotão, vai, mostra o pacotão Dedinho na boca, descendo no chão Cariçom Dedinho vai na boca e vai descendo até o chão A mulherada se responde, mostra o pacotão Dedinho vai na boca e vai descendo até o chão A mulherada se responde, vai descendo até o chão Vai, mostra o pacotão, vai, mostra o pacotão Dedinho na boca, descendo até o chão Vai, mostra o pacotão, vai, mostra o pacotão Dedinho na boca, descendo até o chão Dedinho na boca, descendo até o chão Eu quero ver a novinha no 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 chão Receba! Saiu, sou o CVS Quero ver a novinha no chão Eu quero ver a novinha no chão Chão, 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 chão Eu quero ver a delícia no chão Quero ver a novinha no chão Eu quero ver a novinha no chão Eu quero ver a novinha no chão Eu tô virado, só tenho cejinho Tô bebendo que jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei Veio a primeira e a última vez Eu sosseguei Onde foi a despedida da balada Nessa vida de sofrer Eu sosseguei Figuei a onda dos meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra bebê Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Eu vou te ter E me digam você O meu brigadeiro Nessa vida Agora é seu lugar Deixem quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou pra bebê É curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa O meu brigadeiro Dividi com você O meu brigadeiro Nessa vida Agora é só nos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem De uma só mulher Eu não sou Saiu Sou o Silêncio Eu tô virado Já tenho os treze Tô bebendo Que jamais bebi Vou falar Que eu nunca falei Em a primeira E a última vez Eu sosseguei Onde foi a despedida Da balada Dessa vida De solteiro Eu sosseguei E em a hora Meus planos Que eu tava procurando Eu achei Em você Que cinema Eu sou pra bebê É curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa O meu brigadeiro Dividi com você O meu brigadeiro Nessa vida Agora é só nos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem De uma só mulher Vai! Se quer cinema Eu sou pra bebê É curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Eu sou pra bebê Dividi com você O meu brigadeiro Nessa vida Agora é só nos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem De uma Alisson Sol 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 Coroindo Forró Meu amigo Dega Tá marcando presença não Mas eu mandei o alô Falei Inácio do Mercadinho Fica cinema Eu sou pra bebê É curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividi com você O meu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou pra bebê Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividi com você O meu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje Sou um homem De uma só mulher Dividi com você Dividi com você Eu sou pra bebê Que curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Do dia inteiro Dividi com você O meu brigadeiro Nessa vida Dividi com você 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 Do dia inteiro A partir de hoje Sou um homem De uma só mulher É você Bonde do Brasil Eu sosseguei Se por isso é que eu me separei recentemente E paixão é todo ele, era que o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, vou continuar Me afogando no álcool, som no carro e no talo Mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato, coração em pedaços Compreenda por favor, Arisson me deixou Saudade de Arisson Meu pai velho Se por isso é que eu me separei recentemente E paixão eu tô doente, era que o senhor me entende Vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, vou continuar Me afogando no álcool, som no carro e no talo Mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Dofrimento é mato, coração em pedaços Compreenda por favor, meu amor me deixou Me afogando no álcool, som no talo Mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato, coração em pedaços Compreenda por favor, o meu amor me deixou Valeu Carol, amada de Arendt Música 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 Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Porque ninguém não mata em mim Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tem lá Se eu quiser fumar, eu Se eu quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Sobre! Saiu, sou o CDS Se a gente uma soma, passando os corações Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Porque ninguém não mata em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Pra ele só tem lá Se eu quiser fazer Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí E... E... José! Minha liberdade tá aí Minha liberdade tá aí Minha liberdade tá aí Mais uma vez, ele te periu Foi a última vez Ele vai pôr a mão em você E vai chutar, te humilhar Fazer sangra, fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Vem pra te buscar Pra te amar E onde ele bateu Eu vou beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Vem morar Com o Gil Machão Olha porque eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu estiver vivo Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu estiver vivo Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Saiu Sou silêncio Só não vai chorar Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Vou te amar De onde ele bateu Eu vou beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou teu anjo Eu defensor Te amo Enquanto eu estiver vivo Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Eu defensor Te amo Quando eu estiver vivo Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Eu sou teu anjo 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 E sofre todo dia O que foi? Dia 11 Tá baiana De uma show Não sei mais o que faz Esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui correspondido Você me falava Eu sou teu anjo E me amava Porque foi enganado Já não sei mais o que faz Esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui correspondido Eu sou teu anjo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma